Olhão, Algarve Bravos, indómitos, os olhanenses protagonizaram no século XIX uma história extraordinária. Não só expulsaram à paulada os invasores franceses, como atravessaram o Atlântico neste Caique para irem ao Brasil contar ao rei de Portugal a façanha. Este é o maior mercado de peixe de todo o Algarve e um dos maiores da Península Ibérica e de todos os Algarvios, os olhanenses foram quem melhor resistiu à descaracterização que o turismo trouxe às terras e gentes do sul. Olhão é, de alguma forma, uma cidade inventada. Ao contrário do que é habitual, não se desenvolveu ao longo de longos séculos. Olhão tem data de nascimento e a sua identidade foi esculpida por vontade própria e com muito orgulho. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Francisco Lameira, é incrível pensar que um barco deste tamanho, no início do século XIX, atravessou o Atlântico até ao Brasil, foi ao Brasil e voltou, incólume. É verdade, porque de facto os olhanenses e agentes do mar tiveram uma atitude muito interessante, é que sem terem armas, conseguiram ser os primeiros no hogar, de se revoltarem contra a ocupação francesa, e vão pegar nos poucos apetrechos que têm, e vão lutar contra os franceses e vão vencê-los. Quando conseguiram afugentar os franceses, eles vão de facto sentir uma necessidade de comunicar ao rei, Dom João VI, no Rio de Janeiro, que de facto isto era já o princípio de uma queda iminente da invasão francesa. E então satisfeitos, eles vão comunicar. O rei achou tanto interesse que até nomeou a freguesia de Olhão e levou-a à vila, a vila de Olhão da restauração. Um povo que de facto tem características muito próprias. Tudo o que eles vão conseguir é sempre à custa do seu esforço, da sua generosidade, do empenhamento enorme. Como é que o povo de Olhão, que era pouco numeroso, presumo, sem armas, consegue fazer frente aos invasores franceses, estão aguerridos, estão bem armados à época, como é que expulsam os franceses à paulada, literalmente? Exatamente. Mas eles usam também a contra-informação. E nomeadamente fazem circular junto da população que as tropas inglesas se estavam a aproximar por via marítima, pela ria. E então, quando o assunto estava devidamente divulgado, eles vão num dos dias de embate, a malta vai praticamente toda para o mar e as mulheres levam as suas mantilhas, os seus saiotes vermelhos e colocam-nos, de forma a que quem os visse pareciam que eram as tropas inglesas que tinham um uniforme vermelho. Portanto, isso tudo deliberado. Isso tudo deliberado. A farda inglesa era vermelha. Vermelha, exatamente. E, portanto, os olhaneses simulam. Exatamente. Simulam como que um acudir das tropas inglesas... Que não se verificou. Que não se verificou, porque era tudo montado. E, de facto, os franceses temiam a ajuda das tropas inglesas. E, de facto, isso permitiu que eles se afugentassem. Mas houve confronto. Houve confronto. Primeiramente aqui próximo, numa ponta, onde se vêem as tropas francesas. Mas também não eram muitos. Aqui na zona central do Algarve, eles eram à volta de 400. Mas os olhaneses com forquilhas e outros instrumentos conseguem, de facto, expulsar e levar a que os franceses corressem para o norte, em direção ao Martilonga, as Giões, e fossem para Mértoa. Mas aqui no Algarve não houve mais ninguém que enfrentasse... Os responsáveis militares aliaram-se aos franceses, inclusivamente a nobreza. Um dos elementos mais importantes da nobreza, Algarve, Francisco, Zé, Moreira, Pereira, de Carvalhal e Vasconceles, tinha um palácio em Estoui, chegou inclusivamente a oferecer-lhes um jantar aos generais franceses. E esta população, esta população de far e de olhão, popular, que no fundo obrigou os franceses a fugir, levou a que depois, este membro da nobreza, Algarve, tivesse que ficar refugiado um ano inteiro na sua quinta em Estoui, porque, de facto, a população queria tratar-lhe do pelo. Claro, tinha sido colaboracionista, basicamente, com o invasor. Como é que interpreta esse somo de patriotismo destas gentes? Se o próprio rei se tinha refugiado no Brasil com a corte portuguesa para conservar aquilo que ele dizia que seria a integridade da Casa Real portuguesa, como é que justifica que seja o povo, o povo do Olhão, a reagir desta forma? Porque, de facto, foram colocados editais, nomeadamente aqui em Olhão, em que convocavam as pessoas para ir combater os espanhóis que estavam a se levar contra os franceses. Por outro lado, os franceses, através das autoridades portuguesas, tinham colocado impostos, ainda por cima, mais gravosos sobre a população de Olhão do que sobre a população de Faro. E estes impostos, que eram grandes, assim como a convocação da população para ir lutar para a Espanha, levou a que eles, de facto, se revoltassem e sentissem que, se aceitassem, era muito pior. É um povo destemido que luta pelos seus direitos. Francisco, o barco onde estamos, o caíque do bom sucesso, é uma réplica, em rigor, porque é o original, mas é uma réplica exata, não é? Sim, houve a preocupação de a fazer Fido de Digna. Fido de Digna. Eles saíram, ao que rezam as crónicas, aqui do Porto de Olhão, a 6 de junho de 1808. E chegaram ao Rio de Janeiro, a 22 de setembro de 1808. Portanto, três meses. Exato. Mais ou menos, 20 e tal homens, 20 e tal olhanenses, vão dar a notícia a Dom João VI, de que tinham afugentado os franceses do Algarve, que é uma história muito engraçada. É verdade, o contentamento deles foi tanto, mas temos-nos de lembrar que o Algarve, os marítimos do Algarve, do Algarve, tinham uma experiência secular na arte de navegar. Portanto, mas de qualquer forma, foi um acontecimento de veras e importante. De tal maneira que, como dissemos, o rei agraciou-os com o título de vila. O povo de Olhão, de facto, é particular aqui no Algarve. Distingue-se das outras comunidades algarvias. Vamos até ao mercado do peixe, o maior mercado de peixe de todo o Algarve. Vamos até lá? Vamos até lá. Algarve Francisco, este mercado de peixe, é impressionante. 80 bancas de peixe nesta secção do mercado. Quer dizer, é um dos maiores da Península Ibérica em matéria de oferta de variedade. É uma coisa espantosa. Já o Raul Brandão falava da esplêndida variedade de peixe que se oferecia no mercado do Olhão. É verdade. De facto, é um mercado extraordinário. É um mercado que é construído nos princípios do século XX e é um mercado que tem duas componentes. Um mercado só para peixe e depois um mercado para os lumes. E, de facto, aqui há uma diversidade enorme de peixe e fresco. Desde as sardinhas, a cavala, o otum, aos linguados, às liças, às douradas, às pecado. Há uma diversidade enorme e de grande qualidade. É, de facto, qualquer coisa extraordinária. Olhão não tem grandes monumentos. A verdade é esta. Não tem. Se tivéssemos que escolher um local que identificasse a história do Olhão, era este. Sim, de facto. Porque Olhão é terra de marítimos. É terra de gente que sempre lidou, sempre viveu da pesca. E, de facto, ainda hoje mantém esta vitalidade. No fundo, é o coração de Olhão, é, de facto, o mercado. Bom, este mercado, de facto, foi construído à estrutura no início do século XX, mas em finais dos anos 80 foi feita uma remodelação, uma atualização do mercado e colocaram estes belos azulejos. Costa Punheiro, um grande artista que vivia aqui em Olhão, e está particularmente bonito e bem arranjado. Mas, ó Francisco, mesmo sendo um mercado tão grande, o maior do Algarve, não é o único. Há mercados de peixes muito bons em Portimão, em Tavir, em Quarteira, em Vila Real de Santantónio. Em Vila Real de Santantónio. Porquê que, não é só o mercado castigado, porquê que o povo de Olhão, o povo marítimo de Olhão, é diferente? De facto, o Algarve, a partir da década de 60, foi invadido por uma nova filosofia ligada ao turismo. E as terras, no fundo, acabaram por se descaracterizar bastante. Sei lá, Portimão tem um mercado, mas Portimão é muitíssimo mais que um mercado. E toda a indústria turística acabou por alterar não só toda a construção, mas também a própria maneira de ser e de estar. Enquanto que aqui em Olhão, este núcleo identitário manteve-se. Toda esta gente, no fundo, são olhanentes, vivem do mar, vivem da pesca. E este grupo de pessoas é o núcleo fundamental de Olhão. Quer dizer, os forasteiros que aqui vêm ainda não conseguiram, nem têm sequer pretensões modificar isto. Portanto, no fundo, esta população mantém-se igual àquilo que era há uns séculos atrás. Bom, e tudo isto evidentemente ligado, intestinamente ligado, à Ria Formosa. Exatamente, ligado. Se não fosse a Ria Formosa, de facto, não era possível toda esta circulação. a Ria Formosa. A Ria Formosa. A Ria Formosa. A Ria Formosa. A CIDADE NO BRASIL Francisco Lemeira, a ria Formosa é muito mais que Formosa. Mesmo em época pré-romana, já existia aqui um grande núcleo urbano chamado Ossónoba, Faro, a poucos quilómetros daqui. Quer dizer que, desde a ocupação humana, que há vestígios de comunidades, que passavam e que mariscavam e depois deslocavam-se. Mas fixam-se mesmo em época pré-romana. Mesmo a própria moeda, cunhada pelos romanos e que significava Ossónoba, tem um peixe. Ora, está a ver esta riqueza da ria extraordinária. E tem permitido que, ao longo de séculos, comunidades humanas se fixassem aqui e que aqui vivessem. Portanto, o peixe entra através de barras, entra na ria Formosa e aqui tem um local para desovar, para procriar. Portanto, uma espécie de um infantário. Nas posturas municipais de 1728, diz-se que, para não se prender, para não se locarem as bestas nos morraçais, para não dar cabo do marisco, que era a comida dos pobres. Quer dizer que muita da população vivia da mariscagem. Era um produto fundamental para a alimentação das pessoas. Os marinheiros do Alhão iam pescar e comerciar em Gibraltar. Exatamente. O Gibraltar é uma das referências que nós temos. Por exemplo, algumas das vidraças que nós temos nas igrejas no século XVIII, diz-se vidros comprados, adquiridos em Gibraltar. Portanto, Gibraltar permite mesmo um determinado contrabando. E estas populações também vivem muito do comércio. Aliás, o compromisso marítimo, a associação das pessoas do mar, não é só dos pescadores, mas é também daqueles que negociam com o mar. Portanto, há uma série de atividades que estão associadas à ria, sem ser a pesca dentro da ria, como a pesca no exterior, a pesca do atum, as almadravas, era fora. Portanto, o peixe passava no Mediterrâneo, não era aqui dentro. A ria Formosa com as suas ilhas, nomeadamente a Coatra, o Farol, os Angares, a Armona, proporcionavam, de facto, o apoio à vivência de todas estas comunidades. Aliás, um facto muito interessante é que, em relação à pesca, por vezes, alguns pescadores chegavam a pedir ajuda a cães. O famoso cão d'água, que era tão interessante e que chegava a ajudar e chegava a ter uma ração própria. Uma ração própria como? De peixe. Ah, portanto, tinha uma espécie de salário. Exatamente, era como se tivesse uma espécie de salário. A ria Formosa também possibilita, para além da pesca e do comércio, também possibilita o contrabando, porque, de facto, a diversidade e a quantidade de pequenas ilhas e ilhéus faz com que seja difícil controlar. Além de que, apesar de haver uma alfândega, haver autoridades, no fundo, era aceito como uma forma, no fim, de grandear rendimentos e tudo isso... Não era socialmente mal visto, o contrário? Não, pelo contrário, era aceito e, no fundo, as autoridades, de alguma forma, até fechavam os olhos. Até fechavam os olhos. E isso possibilita, de facto, uma determinada forma de vida que, por vezes, se manteve e se mantém ainda nos nossos dias. São conhecidos os olhanenses por gostarem pouco da autoridade. Mas isso tem realmente uma razão histórica. A comunidade do Olhão é, desde o início, uma comunidade sem grande estratificação social, para não dizer nenhuma, de alguma forma anticlassista. Exatamente. Aliás, no fundo, o aparecimento do Olhão é uma forma de emancipação em relação a Faro. Faro, onde estavam os representantes do reino, não é? Não só os representantes do reino, como as próprias instituições onde os olhanenses pertenciam. A Casa do Compromisso Marítimo de Faro. Eles tinham que pagar um imposto à Casa do Compromisso Marítimo, mas depois não beneficiavam. Isto é, como era longe, era difícil de usufruir desses direitos, eles vão reivindicar a autonomia. É toda uma comunidade pescatória. Não há ninguém da nobreza que esteja aqui estabelecido. É toda uma comunidade pescatória, que vive da pesca, que vive do comércio, que vive do contrabando, que, no fundo, se quer emancipar. De facto, a RIA proporciona a toda esta comunidade pescatória uma coesão social e identitária muito própria. Porque, de facto, a pesca, a mariscagem, o comércio, o contrabando, no fundo, cria laços muito fortes de união. E essa identidade foi-se mantendo ao longo dos séculos. Curiosamente, Francisco, o rei Dom Carlos, o marinheiro rei Dom Carlos, tinha um grande apreço pelos pescadores de Olhão, que considerava os mais arrojados da costa Algarvia. E isso não deixa de ser irónico, atendendo a que os próprios olhanenses não viam com muito bons olhos os nobres, as figuras maiores do clero, as figuras da autoridade. E, contudo, encontraram esta espécie de cumplicidade com o rei Dom Carlos, porque ele era marinheiro também. Está a ver o mar como elemento de ligação entre ambos. E, de facto, o rei Dom Carlos vai servir de referência mesmo para algumas formas de falar, algumas referências. Porque, de facto, é a figura do rei, mas é um rei que gosta do mar. No fundo, é um homem do mar. É um homem do mar. Como os olhanenses. Exatamente. São homens do mar. Esta igreja, a igreja matriz de Olhão, foi começada a construir em 1698, dois anos antes do século XVII acabaram. Nada de novo até aqui. O que é verdadeiramente extraordinário é que ela é construída com dinheiro, reunido pela população de Olhão. Ora, a população de Olhão era constituída exclusivamente por pescadores que viviam, à época, em que as ebres de polvo. É verdade. Esse é o primeiro grande momento na história de Olhão, em que a comunidade dos homens do mar, de facto, se quer emancipar. Os homens do mar de Faro pertenciam à freguesia de São Pedro de Faro. E, nesse sentido, eles tentaram, junto do bispo Dom Simão da Gama, tentaram, junto do bispo, que conseguissem ser elevados, criarem uma freguesia nova. E, assim foi, o Dom Simão da Gama deu-lhes essa possibilidade, desde que eles custeassem, pagassem a construção desta igreja. É uma forma, quase, diríamos, de um novo riquismo, em que se precisa de afirmar. E, daí, o pé direito e a grandeza desta igreja. Por acaso, até é feita pelos melhores padreiros que nós tínhamos no Algarve. Não foi por acaso, com certeza. Não foi nada por acaso, foi tudo pré-meditado. Portanto, o povo de Olhão, no fundo, deixa de ser, deixa de pertencer à freguesia de Kelfos, uma freguesia aqui próxima, rural, para ter a sua própria freguesia, para ser independente. Na prática, o povo de Olhão pagou para se tornar independente de Faro. É verdade. E pagou através desta igreja, porque a grande autoridade era, evidentemente, o bispo. Exatamente. E, é claro, no meio das palhotas, nas palhotas, como diz, no epígrafe, no meio das palhotas, construísse esta igreja com esta volumetria, é, de facto, um marco afirmativo enorme. E, a partir daqui, é que, atualmente, vai nascer Olhão, tal como ela é hoje nos seus bairros mais tradicionais. Porque Olhão, de facto, começou por nascer como um bairro periférico de Faro. Exatamente, um bairro periférico de Faro. Um bairro de pescadores. Um bairro de pescadores. Mas a existência de um olho d'água, tanto de água potável junto ao mar, fez com que essa comunidade se fixasse e prosperasse. E daí que os equipamentos que vão criar vão ser todos idênticos aos de Faro, mas maiores que os de Faro. A mesma coisa com o edifício do compromisso marítimo, não por acaso também de fronte para a igreja matriz. Exatamente, porque era, de facto, o elemento fundamental que era a sede da freguesia. Na altura ainda não haveria freguesia civis. E daí vão querer um compromisso marítimo próprio, independente, que forneça as necessidades de tratamento, portanto, de farmácia, de médico, de abastecimento de carne. Era o açougue também aqui. O açougue que ficava aqui. Portanto, no fundo, acaba por criar aqui um novo centro que se contrapõe lá em baixo à zona marítima, à zona da Ribeirinha, à zona onde a gente vivia. Francisco, é por todas essas razões que se diz que Olhão se inventou a si próprio. Não é fruto de uma longa história, de longos séculos. Não tem nada a ver com isso. Isto aqui é mesmo audácia e voluntarismo. Esta coletividade funciona como um todo que se afirma desta forma tão interessante. Primeiro com a ajuda do poder religioso, do Bispo Dom Simão da Gama, e depois recorrendo inclusivamente ao rei, a Dom José, e que queriam respectivamente a sede da freguesia e a casa do compromisso marítimo. Era muito igualitária a comunidade, não é? Exatamente. Não há senhores e escravos, não há essa tradição de... Só nos princípios do século XX é que se começa a notar essa diferenciação com o aparecimento da indústria conserveira. A partir daí, que a altura em que depois há este grande boom construtivo, só ia que de facto se começa a notar grandemente esta diferenciação. Portanto, é só uma arquitetura já do século XX onde isso se nota. Porque no século XVIII, XIX, há uma partilha comum de interesses e de afirmação de uma sociedade que no fundo se quer mais independente e mais livre. E que leva, em alguns casos, a atos de bravura, como aqueles que nós já vimos na revolta contra os ocupantes franceses. Muito bem, vamos agora até ao bairro e para terminar, a um bairro que distingue também a cidade de Olhão, que é um bairro muito curioso, que costuma ser descrito por cubista. É verdade, desde Raul Brandão que essa designação vigorou. E de facto, a Barreta é um dos bairros mais característicos. A Barreta é um dos bairros mais característicos. Francisco, o bairro da Barreta deve ser um dos últimos bairros de pescadores ativos do país. Lembra-se quando falámos na igreja e dissemos que ela tinha sido construída no tempo em que só havia palhotas. Este é um exemplo muitíssimo interessante de um bairro de palhotas, que depois, durante o século XIX, no lugar das palhotas, vão ser substituídas por casas de pedra e cal. E continuam a ter a sua funcionalidade, como tinha até antes, de habitação e de resguardo das redes, de secagem do peixe, dos frutos secos e, inclusive, da passagem do contrabando. E as ruas têm este aspecto labiríntico? Pois, porque não obedeceram a planificação prévia. É a passagem, pura e simplesmente, das palhotas para a alvenaria. Direta. Exatamente. E tudo isto é relevante, se nós tivermos em conta que Olhão, no fundo, tem a ver com um olho grande, um olho grande de água, porque para esta população residir aqui e aqui morar, precisava de água potável. Ora, e é engraçado que, junto ao mar, surgissem e nascessem olhos d'água, tal como uma outra localidade no Algarve, chamada Olhos d'água, que são exatamente nascentes de água doce e que fazia com que esta comunidade pudesse viver aqui e aqui se estabeleceram. E, portanto, daí chamar-se Olhão. Exatamente, daí se chamar Olhão. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. E aí E aí E aí Este programa é... E aí